Olá, boa tarde, já estamos de volta. O governo federal se prepara para receber a tecnologia 5G, 100 vezes mais rápida que a 4G. O leilão que vai dar o pontapé inicial para a operação está previsto para acontecer no ano que vem, segundo o Ministério das Comunicações. O Brasil é hoje o quinto maior mercado de telecomunicações do mundo. No ano passado, o setor, que representou 3,6% do PIB, movimentou 230 bilhões de reais. São as nossas infraestruturas de telecomunicações que estão também sendo o pilar principal para o nosso trabalho remoto. Durante a pandemia, a importância da conectividade ficou ainda mais evidente, com as opções de teletrabalho, como eu estou fazendo agora, por exemplo, videoaulas, aumento do comércio eletrônico e até a possibilidade de fazer consultas médicas à distância. E o país tem investido na transformação digital. Além da criação de um ministério específico para o setor, o das comunicações, o governo federal publicou o decreto que regulamenta a lei de antenas, que destrava a construção de infraestrutura de telecomunicações no Brasil e liberou a portaria que permite a aquisição de recursos e investimentos para projetos de infraestrutura. O desafio agora é o leilão do 5G, que tem ganhado atenção especial. Estamos cientes do grande volume de investimentos que será necessário para esse setor e entendemos que nós aqui no ministério temos um papel importante a desempenhar para que esse processo possa ocorrer com bastante segurança jurídica. A conexão do Brasil com o futuro foi tema de um debate virtual. O vice-presidente Hamilton Mourão lembrou a importância dos investimentos em telecomunicações e destacou o papel do governo nesse processo de adequação às novas tecnologias. O Brasil não pode perder o bonde da história e deixar de embarcar nessa tecnologia junto com o resto do mundo. Perder essa janela de oportunidade significará décadas de atraso e prejuízo para a nossa sociedade. É importante que continuemos a avançar na produção das soluções para que assim que essas infraestruturas de IoT, de 5G, à medida que elas sejam construídas, haja o que trafegar por elas, levando riqueza, gerando conhecimento, melhorando a qualidade de vida do povo brasileiro. Mulheres vítimas de violência em Cuiabá, no Mato Grosso, contam agora com uma nova delegacia de atendimento especializado. A unidade vai atender 24 horas por dia na capital, que tem o maior índice de crimes contra a mulher. Cerca de 70 idosos moram no abrigo Bom Jesus, em Cuiabá. Todos os dias, eles recebem 5 refeições balanceadas. Em plena pandemia da Covid-19, o abrigo conseguiu garantir todas as refeições. Isso só foi possível por causa do programa Pátria Voluntária. O programa Pátria Voluntária é um programa nacional de incentivo ao voluntariado. Pelo site do programa, pessoas do Brasil inteiro podem fazer contribuições para as instituições de caridade. Só para essa casa de acolhimento foram arrecadados mais de 13 mil reais, dinheiro que foi fundamental para o enfrentamento da pandemia da Covid-19. Pátria Voluntária, nesse período de pandemia, foi parceiro dessa instituição e manteve muita coisa durante esse período com a ajuda de muitos voluntários no Brasil. Uma instituição em Cuiabá que recebeu doações do Brasil inteiro por meio do Pátria Voluntária. Após conhecer a Casa de Acolhimento Bom Jesus, a primeira-dama Michele Bolsonaro e a ministra Damares participaram da inauguração de uma delegacia para vítimas de violência doméstica e sexual. O lugar funciona 24 horas por dia, em formato de plantão. A proposta é oferecer um atendimento humanizado. Lá, elas recebem apoio policial e psicológico e contam com espaço para acolhimento dos filhos. É assim que precisamos cuidar das famílias brasileiras, com um olhar especial, dando condições para que as mulheres sejam ouvidas em ambientes seguros, por profissionais capacitados e para que suas crianças não fiquem sem atendimento especializado. A gente fica por aqui. Você pode continuar bem informado seguindo nossas redes sociais. Até a próxima edição. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho